É nóis mesmo, e o resto é todo copo, posturado e calmo, com bolso X de uma loja, ai calica, ela joga mesmo, porque sabe que nóis pode, você quer nóis coadido, ainda, o bolso doce fechado. E aí meu time, como é que vocês estão meus mano, espero que vocês estejam bem, rapaziada, já quero pedir perdão aí, fiquei alguns dias sem postar vídeo mano, tô desde, tô desde sábado se eu não me engano, sem gravar conteúdo pra vocês, peço desculpas, tá, mas eu não tava muito bem, você sabe que quando eu não tô num clima muito legal pra trazer conteúdo, eu prefiro ficar sem abrir live, sem fazer vídeo né mano, eu sempre tento trazer um vídeo bom pra vocês, e eu não tava num momento muito legal pra tá trazendo vídeo, mas agora nesse momento eu já tô bem, tô bem de boa, tô recuperado, não aconteceu nada comigo, não aconteceu um acidente nem nada, eu só tava realmente emocionalmente ruim, né, eu não tava num clima muito bom pra trazer conteúdo, mas a gente já tá bem, beleza, já tô de volta, acabei de sair da barbearia né, cortei o pelo, pai tá bonito, tá bonito, tá menos feio né, vamos dizer assim, tá menos feio, agora eu tô mediano né mano, tô mediano agora, agora eu posso falar que eu tô mediano, lancei aquele cortezinho americano né, vocês estão ligados que meu cabelo é grande, então, fica lindão né, tá ligado, rapaziada, é, o jogo acabou de atualizar, o mapa ainda não virou porque a temporada só vai acabar amanhã, infelizmente, provavelmente a gente não consiga pegar o nosso predador porque a gente começou a trazer conteúdo, foi no meio da temporada, então, infelizmente, a gente não conseguiu pegar um elo tão legal assim né, opa, ah, pegou as armas né, pegou, então, infelizmente, a gente provavelmente não vai conseguir, tá, mas, 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 a próxima temporada eu vou focar muito mais pra vocês, beleza, tô pensando em voltar a jogar Free Fire, o jogo atualizou, pra quem não sabe, ó, um spoilerzinho pra quem parou de jogar aí agora também, é, que agora tá muito mais fácil de você se tornar um influenciador do Free Fire, é, pelo TikTok agora tem como você virar influenciador, tipo, ter o verificado né, o selo de verificado, ter também o banho angelical, a única coisa que você precisa é ter no mínimo 200 mil seguidores, né, como a gente tem 450 mil seguidores lá no TikTok, então, essa meta a gente já tem, né, a gente só precisa começar a trazer conteúdo de novo, né, de, de Free Fire, tanto aqui no, no, tanto aqui no YouTube e também lá no TikTok também, e eu tô pensando seriamente em voltar a jogar, porque o jogo atualizou também recentemente, trouxe um mapa novo lá, um mapa bem legal, tem até uns portais lá, não sei se vocês estão por dentro da, das novidades do Free Fire, eu também não tava, foi um fã meu, um seguidor meu, que falou pra me baixar, pra ver como é que tava, e eu, realmente, achei que o jogo tá muito bom, né, eles deram uma balanceada, agora os personagens, tem como você ficar com 60 de vida, ou seja, opa, opa, me dá, me dá, ah, eu peguei até essa skin aqui, rapaziada, essa skin de, de temporada, ela tava 9 mil daqueles estilhaçosinho de personagem lá, não sei qual o nome, mas eu peguei ela aqui, ela foi 9 mil de pontos, enfim, é, esse, esse seguidor meu falou, né, mano, ah, então, deixa eu voltar a falar o que eu tava falando, é, agora você consegue ficar com 60 de vida a mais, 60 ou 70 de vida a mais, ou seja, aquelas armas de um tiro que você acaba sendo eliminado com apenas um tiro na cabeça, não acontece mais, porque, né, agora você tem mais 60 de vida, você vai dar tempo de você botar um gelo, né, curar e tal, e o jogo tá bem legal, mano, e parece que os caras tão realmente dispostos a melhorarem o joguinho, e, cara, só essa oportunidade de você virar influenciador do jogo, opa, oi, nice, nice, deu tudo certo aqui, não sei se chegou mais caro, mas acho que não, acho que foi o gás aqui do amigo mesmo, porque até quietinho, né, mano, pra nós evoluir a gameplay e ficar mais bonitinho o vídeo, né, tá ligado? Então, rapaziada, como eu tava falando, nem lembro mais o que eu tava falando, mas o jogo, mano, promete, né, que vai melhorar, então a gente tem que dar uma chance, e, cara, só da gente ter a oportunidade de virar influenciador, que eu acredito que é o sonho de muita gente aí, ou já foi o sonho de muita gente que jogava Free Fire, cara, já tá valendo, tá ligado? Tipo, agora tá muito mais fácil, né, pra quem não sabe, é muito fácil, mano, você subir em qualquer plataforma, né, você ser bem-sucedido em qualquer plataforma, é só você manter, é, é, manter a constância de vídeo, né, todo dia postar vídeo, tudo direitinho, que uma hora vai dar bom, né, isso é certo, em todas as plataformas é assim que funciona, e no TikTok não é diferente, tá ligado? No TikTok a chance de você viralizar é muito maior, então, é, eu achei bem legal essa atitude deles de botar, é, mais fácil, né, a meta, no caso de 200 mil seguidores, pra quem não sabe, pra você se tornar influenciador antigamente, é, do Free Fire, você precisava ter 350 mil seguidores aqui no YouTube, e você precisava ter uma média de 350 mil visualizações por mês pra você conseguir isso, né, e agora tá muito mais fácil, pois lá você consegue o verificado, o banner angelical, o avatar angelical, tendo 200 mil seguidores, que é muito fácil, é muito de boa de alcançar, você consegue, sim, né, só você realmente pegar um conteúdo que você gosta de jogar, né, algo que você gosta de jogar, se destacar naquilo, né, manter a constância, que é o que eu falei, postar vídeo todo dia, e já era, não tem segredo, mano, e, né, por ir lá, você precisa ter 200 mil seguidores, né, no TikTok, e também você precisa ter, pegar por vídeo, pelo menos 3% de 450 mil visualizações, tá ligado? Tipo, 3% disso, que eu preciso pegar pra manter o meu programa lá de parceria. Vixe, time, acabaram caindo ali os dois, velho, não sei se vai dar tempo de eu chegar lá. Ah, já tem um cara aqui. Foi o primeiro. Deixa eu curar aqui rapidão. É, time, não vai dar, não, vou ter que finalizar minha QL mesmo. Já finalizou, né, infelizmente, é muito cara, são 3 caras que tá ali, não sei se eu vou conseguir tankar todos, mas já tá, já tá aqui na frente, ó. Outro minhado, um. Ah, que azar, time, o cara ficou paradinho, velho. Nossa, eu devo ter deixado ele com um de vida, mano, provavelmente eu tomei de outro lado e infelizmente não vi. Vamos pra próxima partida aqui, não foi muito boa, mas vamos torcer pra trazer um triunfante aqui ainda nesse vídeo. Pronto, rapaziada, voltamos aqui, mano, já encontrou a partida, até que foi rapidinho, cara. E, mano, eu não sei porquê, mano, mas sempre quando eu tiro o Octane, rapaziada, as partidas sempre dão errado, mano. Eu não sei porquê, sempre quando eu jogo com outro personagem que não seja o Octane, eu não consigo jogar bem, mano. Não sei se é porque eu já tô acostumado com a movimentação dele rápida, né, se eu já me adaptei. Mas sempre quando eu boto outro personagem que não é o Octane, cara, eu sempre jogo muito mal, velho. Mas vamos torcer pra dar bom essa parte daqui agora, né. Não sei se veio cara pra cá, eu acho que veio, veio, veio. Ali atrás também vem cara comigo. Vou pegar ele aqui, mano. O cara pegou minha bala, mano. Acabou a bala, meu Deus. Me dá bala? Não tem bala, velho. Não tem bala. Ai. Peguei uma Star, beleza. Ai. Tô, tô, literalmente, é... Cercados. Os caras tão ali embaixo, ó. Lá na frente. Ainda não sabe quem a gente tá aqui. Vou tentar vir pra cá rapidão. Se tem algum loot pra gente. O cara acabou pegando a bala da arma que eu tava, né, da Handlock. E foi embora. Tô indo tudo lá pra frente, lá, ó. Ainda não abriu as caixas aqui. Ainda tem mais uma caixa pra abrir. Já avistei um ali atirando. Abri a caixa aqui com cover rapidão. Beleza. Tranquilo. Trocação. Tá, tá, tá. Tá a mil lá, mano. Ó, o Chino já caiu. Eita. É que eu também não tô com muita bala pra trocar, velho. Vou tentar lutear mais um pouco aqui. Vou lá ajudar... O amigo, calma aí. Mano, pegar essa pistolinha aqui, rapaziada. Vou lá ajudar o amigo. Né, não posso deixar ele sozinho. Parece que o cara tá lá em cima. Ai. O garoto acabou caindo. O resto é tudo copo. Posturado e calmo. Com bolso cheio de uma loja. Ai, 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 calica. Ela joga mesmo. Porque sabe que nós pode. Você quer, não é cogida. Ainda dois que tá sempre chato. Boa, só bora lá tentar ajudar a amiga. Opa. Toma a bala. Foi o primeiro. Acabou a bala. Deixa eu curar aqui rapidão, troca. Tranquei a porta aqui. Tô curando aqui. Beleza, parece que eu ganhei minha kill. Curar, né, man? Sabia a hora de ruxar. Sabia a hora de correr também. Trocação aqui tá insana. Acharam ele. Tá querendo correr. Pô, já deitei outro cara aqui no HS. Mano, vocês puderam ver, cara, a facilidade que eu tenho de ruxar de Okitani, mano? Essa facilidade aqui eu não tenho com outro personagem, tá ligado? Ah, o Wright, por exemplo. Eu me sinto muito limitado quando eu vou ruxar de Wright, mano. Trocação com ele aqui, eu acho que ele já deitou o cara, já, mano. Não deitou nada, louco, caralho. Nossa, descarreguei até, não aguento mais. Deitei um. Acabo minha bala também, né? Vou não deitar um depois dessa rajada também. Essa rajada infinita. Ó o cara aqui. Esse aqui é clone. Tem um cara bem aqui, time. Foi, tem coisa também. Deixa eu colar aqui rapidão. Esse aqui é clone. Boa, parece que já eliminou ali. E é isso, né, mano? Sempre bem, bem, bem na calma, né, time? Até porque a gente não tá jogando com qualquer um aqui já. Aqui a gente já tá pegando os caras bem, bem fortes já, né, mano? Então tem que ruxar consciente pro cara, pros caras também do meu time não... Não perder ponto, né, mano? Não quero que os caras percam ponto. Até porque eu tô jogando aqui... Sem comunicação, né? Então a gente sempre tem que pensar, né, mano? Nos caras do nosso time também, né? Pô, não seria legal a gente jogar com um time onde o cara não tem comunicação, né? E ainda trola, né? Então eu sempre tento jogar certinho, sabe? Quando acaba a bala eu vou, pego o cover. Como se eu tivesse um jogo de sobrevivência mesmo, sabe? Tipo, de vida real. Eu costumo tratar muito como vida real, tipo... Esses jogos de sobrevivência, Battle Royale. Pra ter uma boa experiência, sabe? Pra jogar bem relaxado e tal. Pra passar aquela emoção. Não jogar daquele de qualquer jeito, sabe? Tipo, saindo ruxando, sem saber se vai levar ou não. Então, né? Eu acho que a essência do Battle Royale é isso, tá ligado? Tipo, a sobrevivência de você buscar sempre recurso, né? Pra estar sempre evoluindo no jogo, né? Até você conseguir finalmente ganhar a partida. Eu acho que é essa, né? O propósito do Battle Royale. Então eu sempre tento garantir sempre as trocações, sabe? A gente pode trazer vários jogos diferentes. A gente não precisa focar só em um só, apenas, né? A gente pode focar em vários. Então, se você quiser deixar... Ah, e só sugestão de jogo. Eu posso estar vendo, sim, os comentários. Eu sempre leio os comentários. Por isso que eu falo da importância de vocês... Sempre deixar o comentário. Em relação se o vídeo tá bom. Né? No que precisa melhorar, entendeu? Eu sempre tô lendo. E sempre tô apto a melhorar. Eita, tem um cara aqui? Tá muito piado. Boa. Deixa eu usar uma bateria aqui, rapidão. Ai, já vi costa. Hum, tomara que eu não tomo no alto. Vamos curar aqui, rapidinho. O cara acabou chegando costa. Bom, rapaziada. O cara acabou chegando costa ali, mano. Não vim. Como eu falei pra vocês, ainda o meu fone ainda não chegou. Então... Ah, infelizmente, time. Acabei caindo aqui pra sala ainda. Joga muito bem. Acabaram funcionando ele, mano. É. Infelizmente... Infelizmente... Acabou sendo pego. E foi eliminado pelo mesmo cara que me levou, cara. Levamos sete killzinhos aqui, né, rapaziada? Fizemos até uma partida boa. Vamos ver quantos pontos a gente ganhou. Nice. Nice. Muito bom. Já tomou um diamante quatro. Né? Já era pra gente tá... Aquele roxinho. Não sei qual que é. Eu acho que é mestre, né? Se eu não me engano. Não lembro qual que é. Mas eu acho que é mestre, né? Aquele que é roxinho. Já era pra gente tá mestre já, tá ligado? Só que é aquilo que eu falei pra vocês. Eu só jogo em vídeo, né? Tipo... E eu só jogo aleatório também. Então, pra subir de partida realmente é bem complicado. Mas a gente não vai desistir, beleza, mano? Vou pra próxima partida aqui tentar trazer um triunfante. E já já eu volto, mano. Bom, rapaziada. Encontrou a partida aqui, mano. Acabei pulando em qualquer lugar aqui. Né? Nem vi que era eu, mano. Nem vi que era eu, cara. Mas tá bom. Infelizmente, o cara pegou ali meu... Octanezinho. Aquele invejoso. Mas vamos jogar de right aqui mesmo, né? Até porque a right, ela é boa pra correr. Quando tu tá dando errado, você corre, né, mano? Corre. Né? Pra você conseguir se recuperar. E... Pra tudo dar certo também. Rapazes, vocês vão ouvir aí um... Uma voz no fundo aí, né? Tenta ignorar. É porque eu moro num quintal de... De parentes. Então, você sempre vai... Sempre vai ter essa de... Escutar um somzinho ou outro aí. Né? Mas... É de casa, né, mano? É algo que... Não tem como evitar, né, rapaziada? A gente não vai parar o vídeo aqui, né? E gravar... Quando eles pararem de falar, né? Não tem nenhum porquê fazer isso. Mas... Só bora que bora. Ah, dependendo, provavelmente, agora... Quando eu terminar de... De... Gravar esse vídeo aqui. Provavelmente, eu já grave uma partidinha de Free Fire. Pra vocês verem como é que tá lá. E pra vocês verem... Se vocês vão gostar, né? Se vocês vão querer que eu continue trazendo. Né? E... Lembre-se que eu não vou parar com a Apex, tá? Eu não quero parar com a Apex. Até porque é um jogo muito... Gostosinho de jogar. Né? Eu gosto muito de jogar Apex. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Tipo, sei lá. Do nada, focar apenas em Free Fire, né? Vai que... Na cabeça de vocês é assim. Mas eu vou sempre tá tentando... Trazer sempre algo novo pra vocês, né, mano? Até a gente se adaptar de verdade com apenas um jogo. Né? E... Calma aí, deixa eu pegar mais uma bala. E a gente conseguir trazer com mais frequência, né? O bom de trazer vários conteúdos, no caso de vários jogos... É que você sempre vai ter um conteúdo diferente pra postar. Né? Mas agora, quando você foca em apenas um jogo... Pra trazer conteúdo é um pouco mais específico, né? Você tem que pensar um pouquinho mais. Demora, né? Tem que planejar direitinho. Já trazendo vários jogos não tem esse problema. Mas vamos ver como é que vai correr essa partida aqui, né, mano? A gente já perdeu as duas primeiras. Não foi muito legal. A segunda partida foi até boa, né, mano? Em questão de trocação, né? A gente conseguiu fazer sete kills. Mas o mais importante a gente não trouxe, né? Que é o triunfante. E vamos tentar trazer o triunfante pra conta. Então a gente vai conseguir ir lá. Opa! Já tem um cara aqui na frente. Meu Deus, ele já foi. Eita! Nem tá alagado. Tá muito miado esse cara, velho. Ai, tem um cara aqui. É, mano. Não tem como... Fazer muita coisa não, amigo. Necessita curar. Infelizmente, você rushou sozinho, né, cara? Que isso. Que azar, time. É, rapaziada. Infelizmente... Eu não entendi muito bem o que ele foi fazer, tá ligado? Ele, mano... A gente tava em trocação com o squad. Ele já foi lá pro lado de fora. Pra trocar com outro squad, né? Em vez de levar o que tava dentro. Infelizmente... Perdeu umas três partidas, cara. Mas espero que vocês tenham gostado. Beleza? Até apareceu a notificação que tá lendo aqui, ó. O intruso. Beleza, rapaziada? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Beleza? Eu vou tentar melhorar. Eu vou treinar em offline também pra trazer aquela partida insana pra vocês. Beleza? Deixa nos comentários, rapaziada. O que vocês acham da ideia de trazer cada dia um vídeo novo. E também, né... A opinião de caso eu for trazer... Começar a trazer dois vídeos por dia. E deixa o horário, né? Que você iria gostar de assistir esses vídeos. Beleza, rapaziada? Então é isso, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço perdão aí pelas partidas perdidas. Mas é isso, mano. Valeu, falou e fui!